Que joga abenço Mostrando agora que esse cara aqui é um otário Tudo bem, hoje você cai no ponto do vigário Erro que magrelo, volta pro legendário Volta pro legendário, meu parceiro E tá ligado, mano, que agora no freestyle eu mostro a proposta Por que aqui me mostrar que eu sou MC Não é esquadrão de beleza, nem em esquadrão dessa moda Esquadrão dessa moda, não deixo parar depois Duel, fica pro maluco, criado em 92 Você sabe, meu mano, agora, que eu rimo aqui no compromisso Em todos os anos de indústria vital, primeira vez que me acontece isso A diferença de MC que é rajador, que eu mando aqui na computa Só diferente, uso o low freestyle e você faz o papel de biruta Porra, você não sabe, que eu tenho improvisado Por que agora você manda esse papo meta soltado aqui na roda pra você igualado Eu não sou biruta, eu tenho um argumento Que toda vez que você rime eu não aguento, eu não aguento Eu não tô de bombeira, derrubo o cara de pau e depois grito madeira E tá madeira, meu parceiro, eu não sustento Só que em MC de rima aberta eu não te aguento, eu não te aguento Por que eu não aguento tanta bosta Por que o meu freestyle que eu mostro é como o nascente da orça É isso, bate palma aí a família brasileira, pelo respeito Vamos ao que interessa que é a votação, né família Demorou família, quem achou melhor é ele família, vou pedir votação aqui Porra, se eu começar a chamar pelo nome, vagabundo vai ficar fodido, hein Quem achou melhor a gima de gama no dog e força barulho Diferentemente de quem achou melhor a gima de hc coelho e força barulho Então dog, primeiro round Então como que terminou hc coelho WL vem no ataque Solta o pitch aí, vagabundo Acho que era só aquela chuva mesmo, né, aquela chuva com vento, né O bagulho melhorou, tá Vai, bandido É mesmo, só pra fazer o Bolsonaro, os bolsonaristas lá, pegar uma gripe Vai lá na chuva, doidão, vai lá Levou tua mão, Jesus é o quê? Rei, 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 rei Você é o Vitor, mas não sai de perioso Eu percebi que vim o ouro na sua corrente Você pode já cortar joia Mas cara que te dá no sede É bem no pente, a máscara tá na mente Na moral, você tá gaguejando Pegar a visão que agora eu tô rimando Meu nome não é Vitor, você é esquisito Os cria tá ligado, Sandrinha é filho de Sandro Passa atenção, quem nasceu pra ceder Sandrinha e Lucas e Sandrão Entende o tempo que foi da fruta, mano Na moral, você cai Só é conhecido pelo seu pai Sandrão é meu pai Aí tu se fudeu Na moral, meu avó Você me desmereceu Hoje tua casa cai Hoje você morreu Vai ter que respeitar Porque hoje o pai sou eu Você é meu pai O WL já te mata na rima Tua casa cai Por isso que eu te mato Eu faço rito, robo com a mão É que o Zé quer gozar com o pai Do seu progenitor Você tá mandado Deixa eu te explicar uma parada Minha má Bagulho é freestyle Eu gosto de falar do meu pai E você não tem pai e fica só usando o Lola no baile Não, não, não tenho pai Não, não, uso o Lola no baile Eu trabalho Por isso que eu rimando Eu tô assim Eu quero ter meu filho E você tem foda pra ele falar de mim Pegou a visão? Eu falo do meu pai Os mesmos vão ser o seu inspiração Aí você quer ser herói Mas você parece até o boladinho lá do filme do Toy Story Bate palma aí minha família Com todo o respeito E aí por ordem de quem começou Tá ligado? Quem achou melhor a gima de mim Meu mano WL Faça barulho Vou pedir mais uma vez Porque o vagabundo Meio que tava meio atravessando Nessa pucá aí Quem achou melhor Atravessando nessa pucá aí Quem achou melhor a gima de meu mano WL Faça barulho Diferentemente Quem achou melhor a gima de Sandrinho Faça barulho Foda barulho Foda barulho